Na noite desta segunda-feira, dois indivíduos suspeitos de praticarem vários assaltos em Santa Cruz do Capibaribe foram detidos pelo efetivo da ROCAM, da Polícia Militar do 24º BPM. Na ocorrência, uma arma de fogo foi apreendida e uma motocicleta tomada em um assalto foi recuperada. Para saber mais detalhes a respeito desse fato, nós vamos conversar com o subtenente Neves, que vai trazer mais informações. A central de operações nos passou que dois elementos estavam praticando assaltos através de uma moto brose vermelha. De imediato, as viaturas da área seguiram o destino à Avenida 29, fizeram um cerco próximo à rodoviária. E conforme as informações foram chegando, eles roubavam uma moto e abandonavam a outra. Então, eles estavam de posse de uma brose vermelha, abandonaram esta moto vermelha e pegaram a bis branca, assaltaram o casal. E o casal informa que eles foram bastante violentos, com emprego de arma de fogo e inclusive com a direção física. E depois dessas informações, dividimos as equipes da GT Extra, da ROCAM e do Operações. E logramos êxito próximo à Rota do Mar, onde o nosso pessoal do serviço reservado conseguiu fechar o cerco com a ROCAM. E a minha GT chegou no apoio. E a informação do nosso pessoal da ROCAM é que o elemento do garupa sacou a arma, tentando fazer a missão de atirar, mas os policiados foram eficientes e eles se renderam no local. Dada a audácia desses elementos, que praticaram três assaltos aqui na cidade, já conseguimos localizar duas vítimas. Estavam dispostos de uma arma de fogo, pronta para uso, embora as munições estavam pinadas, mas ela estava pronta para uso. Estamos aí de diligências, inclusive a informação que talvez essa moto tenha ido para o lado da Paraíba. A viatura da GT Taquaritinga está no Jirimum, atrás dessa moto. O pessoal da Polícia Militar da Paraíba também já foi informado e estamos aguardando maiores resultados. A gente vai ver aqui com o delegado, ver se é possível pedir um exame balístico nessa arma, para ver se eles realmente efetuaram disparos contra o efetivo. O pessoal do trabalho de São Domingos informa que um deles ou de maior de idade já é conhecido por prática de assalto. Inclusive, o maior de idade já está usando a tornozeleira eletrônica. Também vai ser informado ao delegado para saber de que se trata o uso dessa tornozeleira. Qual crime ele já responde por estar usando essa tornozeleira. Acrescentar que a Polícia Militar, o 14º Batalhão, trabalha diuturnamente com o objetivo de proteger a sociedade santacruzense e regiões adjacentes. O nosso dever é defender vocês, cidadãos. A gente precisa desse apoio do cidadão, no sentido de trazer as denúncias, ligar para o nosso batalhão e procurar também a Guarda Municipal e a Polícia Civil.